Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer pra vocês mais um Black Pink News. Pink News parte 1 milhão. Yeeey, gente. Muita coisa aconteceu nesse último mês aí que a gente ficou sem fazer um Pink News. Antes dá uma focada aqui, já deixa sua inscrição nesse canal, já deixa seu like, já comenta. Sim, e já compartilha com todo mundo que é Blink pra todo mundo ficar atualizado nas notícias. É sobre isso. Vamos começar com a notícia que chacoalhou, tipo, a Big 3 mudou, não existe mais Big 3. É Samuel Hedges saindo da Big 3. O que que tá rolando? Essas coisas blue chip. A gente vai explicar pra vocês. Vocês devem estar pensando, ah, mas o vídeo é sobre Black Pink, mas a YG tá passando por uns probleminhas aí. E a YG é a empresa das meninas, então isso pode afetar um pouco ou não as meninas. Então a gente resolveu pincelar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Mas antes, a gente tem que explicar pra vocês o que que é blue chip. Blue chip é um termo pra se referir a empresas de alto calão, tipo, as empresas classe A na área que ela atua. As empresas SM e YG eram consideradas blue chip na área de entretenimento e música lá na Coreia. Porque elas possuíam um amplo reconhecimento, elas eram muito admiradas, elas tinham muito retorno financeiro pra empresa. Então elas eram consideradas empresas classe A. Poucas são as empresas multinacionais que alcançam esse estado de blue chip. Ela tem mais a ver com coisa econômica, bolsa de valores, não é muito o nosso ramo. Mas pra você ter uma ideia, aqui no Brasil temos empresas como a Petrobras, a Vale, o Banco do Brasil, a Renner, as lojas americanas. Que tem o que? Um amplo valor de mercado e são muito consolidadas em seus nichos. Em 2008, a SM, de acordo com a Korea Exchange, é o câmbio nacional coreano que, tipo, faz essas métricas por lá, considerou a SM uma dessas empresas blue chip e em 2013 a YG se tornou uma dessas empresas também. Tem vários requisitos que você precisa cumprir enquanto empresa, associação, pra se tornar empresa blue chip. Se for olhar pelo retorno financeiro, a YG e a SM fazem mais do que 12 vezes o requerido pra você continuar e permanecer enquanto empresa blue chip. Mas existe uma nomenclatura que são uma das cláusulas que você precisa cumprir, que é o ROE, que é o Return on Equity, que é tipo retorno de patrimônio. Basicamente, pra gente simplificar pra vocês, é o seguinte, a empresa que consegue se manter sem nenhuma ajuda externa, só com dinheiro líquido que ela mesmo gera. Sem ajuda de acionista, sem ajuda de imersões com outras empresas, ou dinheiro vindo de fora. Se você tem o seu patrimônio líquido e você mesmo já consegue se manter e crescer enquanto empresa, sozinho, você tá fazendo o requerido pra fazer o blue chip. E por causa que as ações da YG e da SM nos últimos anos viram uma queda bastante considerável, elas acabaram perdendo esse requisito e agora elas são mid-size companies. Mas assim, gente, não fiquem com dó da YG e da SM. Não, elas são empresas que ganham muito dinheiro, muito, 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 muito dinheiro. E elas não saíram da Big Three. Big Three, três grandes empresas do K-pop, não é questão de dinheiro. Nunca foi a empresa que tem mais dinheiro, que ganha mais. Nunca foi sobre isso, foi sobre as três empresas que mudaram o cenário do K-pop. Que fundaram o K-pop como a gente conhece, sistema de treininhos, a forma como a gente promove music shows, como eles fazem a expansão no mercado internacional, no mercado coreano. Foram eles que desenvolveram isso. Então não tem a ver com dinheiro, tem a ver com legado. Se for ver com dinheiro, não existe mais Big Three desde que a Big Three aconteceu, gente. Exatamente. A questão de Big Three é que eles construíram o K-pop que a gente tem hoje. Só existe o K-pop como a gente conhece porque a Big Three inventou tudo que tem. É sobre isso, tem várias empresas aí que são multimilionárias, que não são necessariamente Blue Tip, então nada vai acontecer com a Eddie, gente. Eles não vão falar, calma, respira, fica calma, não vai acontecer nada com a Eddie nem com as meninas do Black Pink. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de Lisa no Youth With You. Já tá chegando aí nas finais, né, e ela tá aí com seus times de treineiros. E ela fez uma participação especial colaborando com os participantes do programa que ela tem treinado, já que ela é jurada. E ela fez uma participação especial na rendição deles de Kickback, que é uma música do A.V. Sabe quem é parte do A.V., gente? O Tem. Sabe de onde o Tem é, gente? Da Tailândia. Sabe de onde a Lisa é também? Da Tailândia. E o que aconteceu? Ela chamou o Tem pra ajudar ela a aprender a coreografia de Kickback. E não só isso, ele postou um trechinho do treinamento dos dois, os dois dançando juntos pra gente ver e a gente ficou assim. Eu, na verdade, pedi o meu amigo, o Tem, do A.V., para me ensinar como fazer essa coreografia. A internet é tirada. Quebrou o efeito Lisa, assim, acabou com tudo, porque ele já ganhou milhares de seguidores por causa disso. Porque a Lisa tem um Instagram muito forte, os meninos do A.V. abriram e não tem tanto tempo assim. Foi uma comoção, porque todo mundo já sabe que a Tailândia é muito amiga, que eles são muito amigos. Mas ver, são as migalhas que a gente recebe, né? É questão pra gente não ver tanta interação, assim, pra gente publicamente poder ver. Quando isso acontece, a gente fala, vamos alimentar? Porque é o que a gente tem, a gente tem que tirar leite de pedra, entendeu? Nossa, foi uma alegria. Falando em alegria, né, o solo da Lisa também, tipo, de acordo com o Insiders dentro da YG, da indústria, está aí muito próximo de vir, provavelmente em meados de junho, julho ali. Inclusive, a Lisa fez um evento online com os seus fãs e um deles perguntou quando queria sair seu novo solo. E ela disse, coming soon. Tá pra sair, ou seja... Tá chegando, gente. É real. Tá chegando a aclamação. Sim, se o solo da Lisa is coming... O que que tá acontecendo também, que também tá coming, é talvez a Lisa no Kingdom? Como vocês sabem, o Icon, que é um grupo da YG, tá participando do Kingdom. E a possibilidade da Lisa participar de alguma das performances dos meninos, assim, quebrou a internet. Recentemente, os meninos do Icon e a Lisa foram vistos chegando e saindo da YG, mais ou menos ao mesmo tempo, e a galera já começou a pensar que talvez eles estariam fazendo alguma coisa juntos para o Kingdom. Os meninos do Winner já apareceram no Kingdom pra ajudar ali os meninos do Icon, pensando em ideia de performance e essas coisas. Mas imagina se a Lisa aparece ali também? E melhor, e se ela aparece pra fazer um collab com eles no palco? Gente, inclusive o Bob acabou que meio que deu uma má nota. O Mino tava sendo entrevistado numa rádio coreana e os host da rádio pediam pra ele ligar pra alguém. Obviamente ligou pro Bob, eles são muito amigos. O Bob atendeu, acho que nem sabendo que ele tava sendo gravado, o Mino perguntou o que que você tá fazendo. E ele disse o seguinte. Gente, ele estava cantando Pretty Savage. A Pretty Savage é uma música do Blackpink, ele tá cortando essa demo, por quê? Será se é uma collab featuring Lisa do Blackpink? Gente, só essa possibilidade já deixa a gente tremendo, a gente tem nem roupa pra esse evento, entendeu? O Bob, inclusive, foi questionado por um fã numa live há pouco tempo atrás, se ele poderia fazer alguma coisa com a Lisa. E ele falou que é o sonho dele, só que ela tá muito ocupada. Faça acontecer, gente! Lisa, pelo amor de Deus, tira um tempinho na sua agenda pra isso acontecer. É tudo que o mundo precisa nesse momento. Se é uma Edith, se ela volta, se é Blue Chip. Eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta. Mas já que a gente tá falando de crossover, vamos falar de um outro crossover lendário da internet. Britney Spears e Blackpink. A Britney, ela postou um vídeo no Instagram dela trocando de looks, ouvindo How You Like That, com How You Like That tocando no fundo. A internet veio abaixo com isso. Meu Deus, a Britney Spears é Blink? O que rolou. O que rolou. Inclusive, a Rosé não sabia desse vídeo, ela ficou sabendo durante uma entrevista e ela teve a reação mais genuína do mundo. Ela ficou, meu Deus, as alas, como assim? Ela disse o seguinte sobre isso tudo. Ela é um ícone. Eu cresci ouvindo as músicas dela e vendo seus vídeos. Isso é muito louco. Eu estou muito animada. Ela é a pessoa mais legal da vida. Nessa entrevista com a Billboard, inclusive, a Rosé disse um tanto de coisa, logicamente, né? Falando sobre o R on the ground, os singles novos dela, já que ela finalmente fez o seu debut solo. E ela disse que uma das pessoas que mais ajudou ela, além da sua família, suas amigas, foi a própria Jenny. Porque dentro do Blackpink, a única que já tinha feito o seu debut solo era a Jenny. Na live que ela fez, né? Tipo, apresentando o seu novo single, a Jenny escreveu uma cartinha super fofa pra ela. E ela falou que a Jenny é uma ni muito boa. Tipo, assim, que ela é muito querida. Que ela sempre fez questão de dar presentes e de ligar pra Rosé o tempo todo. Falando assim, cara, seu single tá muito bom e encorajando ela. E eu acho que se fala tão pouco disso, né? Do tanto que a Jenny é uma boa ni. Do tanto que ela é boa pras meninas, né? As pessoas esquecem de falar sobre isso. Sim, porque ela é uma grande gostosa. Então o povo fica só focando nesse treta e polêmico. O povo esquece do tanto que ela é um ser humano maravilhoso. Sim, como ela é uma princesa de verdade. É, o que não merece metade do que ela passa. E vamos falar de uma coisa chata que a Jenny passou? Sim. Como todo mundo sabe, a gente tá passando por uma pandemia mundial. E na Coreia não seria diferente. Lá também eles têm seus próprios protocolos pra lidar com a Covid-19. E um desses protocolos é você só poder se encontrar com no máximo 5 pessoas. Que mais do que isso seria considerado aglomeração. Mas o que isso tem a ver com a Jenny? Bom, a Jenny postou uma foto no seu Instagram mostrando várias mãos de várias pessoas com sorvete. E nessa foto tinham mais de 5 pessoas. Então as pessoas já começaram a questionar. Isso aí é aglomeração. Isso aí não tá legal não. E as autoridades já começaram a investigar o que tava acontecendo. Basicamente Jenny investigada. Obviamente com todo esse rebuliço a UID teve que se posicionar. E brevemente ela deu o seu posicionamento. A mídia ela disse o seguinte. Jenny foi até o arboreto pra filmar um conteúdo de um vídeo. Cara, isso foi depois de muita pressão dos fãs da Jenny. Não é de hoje, né? Há não muito tempo atrás os fãs da Jenny mandaram um caminhão gigantesco na porta da UID. Pra maiores medidas de proteção mesmo. Tipo, protect Jenny. Porque eu acho que de todas a mais atacada pela mídia. Desde o seu debut até antes. Tem praticamente uma década que essa menina vive sobre o escrutínio. Com rumores falsos acerca do caráter dela, da moral dela. De tudo que ela faz ou de tudo que ela possivelmente é. Sendo que tudo isso é mentira. E o povo não faz nada. Não faz nada. A UID que deveria proteger a imagem da Jenny. Não faz nada. Sim. Não faz nada. O povo invade a privacidade dela. Expõe a vida pessoal dela sem ela querer. E é uma situação muito chata. E a gente espera de verdade que a UID esteja lá nesse caso e eu cuidando disso. Porque exposição sem a pessoa querer é uma merda. Mas pra gente finalizar com coisa boa. Vamos falar de uma exposição que a pessoa quis. Porque é sobre isso. Se você quiser expor sua vida porque você quer. E não se retirou de você sua privacidade. É outros 500. É outra coisa porque aí é a sua vida e você faz o que você quiser da sua vida. Em janeiro a Jenny já estava dando indícios de que ela seria a nova garota propaganda da Calvin Klein. Que a gente sabe que é uma marca de roupas íntimas extremamente famosa. Que a gente vê aquelas fotos das pessoas com roupas íntimas. De jeans. É muito conhecido pelo jeans também. É muito conhecido pelo jeans. Então a gente já estava esperando que isso fosse acontecer. E recentemente a Jenny quebrou a internet postando essa foto no Instagram. Amiga, avisa antes que o coração é frágil, amiga. A gente sabe que tem gente que passa mal. A gente quase morre. Eu sou uma dessas pessoas. Jenny King, cuidado. Ela quebrou a internet. Gente, foi tudo. Essas fotos ficaram babadas. E eu espero de verdade que isso vire um edge oficial. Sim. Porque isso pareceu uma coisa meio behind the scenes ali. A gente quer isso estampado em revista mesmo. Sim. Isso é arte, gente. Tem a cor das lojas. Tem a Jenny maravilhosa lá. E quando a gente pensa em Calvin Klein models, as pessoas têm atitude, geralmente. E eu acho que a marca não poderia ter escolhido uma embaixatriz melhor do que a Jenny. Porque ela é muito a alma de uma Calvin Klein. Ela tem muita cara da Calvin Klein. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá like nesse vídeo. Se inscreve nesse canal. E comenta aqui embaixo qual foi a coisa que mais te deixou triste, ou puto, ou feliz nesse Blackpink News, gente. É o que a gente quer saber. Então é isso. Um beijo. Anjão. Tchau. Tchau. Tchau!